Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sabe aquela receita que vai só gemas de ovos e você não sabe o que fazer com as claras e não pode jogar fora, né? Você sabe disso, né? Vamos fazer hoje um sorvetinho feito com clara de ovo, é isso mesmo gente, um sorvete delicioso que você nem imagina, quem experimentar nem imagina que vai clara de ovo nessa receita gente, é muito bom. E a textura desse sorvete fica bem maciazinha, fica bem gostoso minha galera, vale a pena fazer. Não esqueça de curtir nosso canal, de ativar o sininho para sempre receber as receitas novas e dá-lhe fazer essa receita. Então galera, para a gente fazer o nosso sorvete maravilhoso de hoje, a gente vai precisar de 4 claras de ovos, 1 xícara de açúcar, 6 colheres de chocolate em pó, é chocolate em pó, tá? E aqui é uma caixinha de creme de leite gelado, deixa na geladeira antes e 200 gramas de chocolate meio amargo picado. Então, na batedeira a gente vai adicionar as claras, vamos bater até ficar no ponto de neve, tá? Então pessoal, tá no ponto de neve, olha lá como é que ela ficou, bem bonitona, deixa eu mostrar aqui para vocês. ó lá ó, tá vendo? Ficou bem nevadinha, agora a gente vai adicionar o açúcar aos poucos até colocar todo o açúcar ali, a gente vai batendo ele, tá? Coloquem umas 3, 4 vezes esse açúcar aqui e já está bom. Tá bem misturado a nossa clara com o açúcar, agora a gente vai pegar uma outra tigela que a gente vai misturar o creme de leite com o restante dos ingredientes, tá bom? Então agora a gente vai misturar o creme de leite gelado com o chocolate em pó, mistura bem, tá? Essa receita, ela é bem versátil, você pode colocar outros sabores também, dá para fazer de morango, dá para colocar o suco tangue, coloca um pacotinho de suco tangue e meio pacote, meio, meia caixinha de morango, coloca, picadinho né, óbvio, é, coloca aqui no lugar do chocolate e do chocolate em pó, que também dá, vai ficar bem gostoso, fica maravilhoso, minhas crianças amam. Olha lá, ó, misturou bem, agora a gente vai adicionar o chocolate picado. Esse daqui é o tal do sorvete chocolatudo, ó que delícia. Agora a gente vai colocar na clara, que está aqui na clara com açúcar, incorpora delicadamente para ele não perder a estrutura dele, tá bom? Como que a gente faz para incorporar a clara, para não estragar a clara, ó? Puxa de baixo, joga para cima, puxa bem de baixo, mistura. Prontinho aqui, esse é o ponto, então, do sorvete, tá bem misturadinho, agora a gente vai colocar em um outro pote, que dê para ir no freezer, né? Vamos deixar no freezer por mais ou menos seis horas, pelo menos, para ele ficar firme e no ponto do sorvete, para a gente poder saborear esse sorvetinho e dar-lhe receita nele. Então, pessoal, vamos ver como ficou o nosso sorvete de clara de ovo? Olha lá, olha a textura desse sorvete, ficou mega cremoso, olha lá, gente. Olha o que é isso, ó. Vamos ver como é que vai ficar o sabor disso aqui também, né, gente? Pelo amor de Deus. Gente, olha só, ficou muito gostoso. Olha o brilho desse sorvete, gente, vamos ver? Vale a pena fazer esse sorvete, é super fácil, não tem erro e fica delicioso. Não dá nem para imaginar que foi feito com clara de ovo, minha gente. É muito bom, vale a pena fazer. Compartilhe o nosso vídeo, curta o nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para sempre receber as receitas novas, gente, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima receita e dá-lhe receita! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.